Olá pessoal, hoje nós vamos ver um padrão bastante interessante que é utilizado para economizar tempo na criação e destruição de objetos. O nome desse padrão é Object Pool. Vamos lá! Pools de objetos, também conhecidos como pools de recursos, são usados para gerenciar o cache dos objetos. Um cliente com acesso a um pool evita criar um novo objeto, simplesmente pedindo ao pool para acessar o objeto que já tenha sido selecionado. Geralmente o pool, e aí tem esse nome piscina, que a tradução literal do termo pool para português seria piscina, ele poderá ser uma estrutura de dados em crescimento, ou seja, ele pode criar novos objetos, se ele estiver vazio, ou podemos ter também um pool com a limitação com relação a criação de objetos, ou delimitado, ou limitado pela quantidade de objetos que ele pode criar. Então todas as situações são possíveis, e o mais importante é que os objetos não são criados quando você deseja. eles são criados para formarem um pool quando necessário, se ainda não forem criados, se não tiverem sido criados ainda, mas se eles já tiverem sido criados, eles estarão no pool e portanto poderão ser acessados a partir desse pool de objetos. Então ele é feito para evitar que você tenha excessiva atividade de criação e destruição de objetos. a vantagem dele é exatamente a performance, então pros performance. O contras é que ele pode manter a inconsistência dos estados, ou seja, você pode querer um objeto dentro do estado, de uma forma em que ele não é exatamente o que ele está no momento. Então pode haver inconsistência dos estados, e o seu programa tem que saber disso, tem que estar preparado para isso. E não há grande novidade com relação ao ML dele, ele é apenas uma classe que é chamada por um cliente, e que essa classe é o pool reutilizável. Dentro dessa classe ele vai ter inúmeros outros objetos que serão chamados quando necessário pela aplicação do cliente. É isso aí que nós temos que falar da parte teórica, agora vamos ver a implementação. Bom, nós temos aqui uma definição de classe, esse padrão é extremamente simples, e nós temos aqui uma classe chamada pool reutilizável, reusable pool, que gerencia objetos reutilizáveis para os clientes. aqui embaixo nós temos o construtor da classe, e ele mantém, ele cria para manter uma lista com os objetos que são reutilizáveis. Então ele cria objetos reutilizáveis e mantendo os objetos do pool, ou seja, na realidade uma lista. Aqui nós temos uma função acquire, que simplesmente pega os reutilizáveis e retira um objeto, pop, através da função pop. E aqui ele tem uma função release, que ele devolve o objeto, ou introduz o objeto na lista de reutilizáveis. Então, nada mais simples do que manter uma lista, é isso, tudo o objetivo da classe reusable pool é manter uma lista de objetos que possam ser utilizados. Bom, objetos reutilizáveis. Aqui nós temos a definição do objeto reutilizável, que pode ser definição qualquer, e é seu objeto, é o seu objeto, que você define o que ele vai ser utilizado, de que forma ele vai ser utilizado, como ele vai ser utilizado, definição toda sua. Reutilizável. E finalmente a nossa função main, que vai criar o pool, reutilizável pool, vai adquirir um objeto desse reusable pool quando necessário, vai fazer qualquer coisa e depois vai liberar reusable pool. Então, não há nenhum segredo, nem mistério, nada complicado nessa implementação aqui. Óbvio que você pode talvez sofisticá-lo um pouco mais, definir classes concretas e abstratas para o reusable, para o objeto reutilizável, reusable, ou fazer outras modificações. Então, fique a seu critério, tornar essa solução um pouco mais sofisticada do que ela está aí. Mas, em princípio, essa daí já atende ao que se convencionou chamar de padrão pool de objetos. Então, pool de objetos é uma lista de objetos que nós vamos utilizar quando necessitarmos e liberar quando não necessitarmos mais, sem destruí-lo. Então, eles ficam armazenados na lista de objetos, ou no pool, ou na piscina. É isso aí. A execução dele não tem muita coisa a observar. É isso aí. Ele vai simplesmente fazer isso aí, mas vamos... Vamos fazer a execução dele. Cinha truando. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti